Então vamos dar uma olhadinha rápida na tabela, olha, voltou tudo como estava antes, então o Palmeiras 64 pontos e o Flamengo direitinho ali 4 pontos, atrás do Palmeiras com 60 pontos. E agora vamos ver a preparação do Verdão, do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, que enfrenta o esporte no domingo. Pode falar, Dudu. Não ficamos felizes por não ter classificado. Acho que não vai acabar. É, ontem foi mesmo um dia estranho no Palmeiras. Um dia depois da eliminação na Copa do Brasil, teve até brincadeiras, sorrisos. Sair de uma competição pode até ser bom. E tem explicação para isso? Jogando quarta e domingo, cansa muito, estando no final de temporada. Agora a concentração é total no Brasileiro. Temos sete finais aí para disputar, para a gente conquistar o título que a gente não conquista há 22 anos. E nem essa confusão, a Justiça primeiro tira e depois devolve três pontos ao Flamengo, incomoda o Palmeiras. A realidade é essa, a gente está quatro pontos na frente deles. Seja de sete ou mesmo de quatro pontos. A vantagem sobre o Flamengo nessa reta final faz com que a conquista pareça muito próxima. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro há 22 rodadas. E perder o título justamente agora, para muitos, só se algo sobrenatural acontecer. Será? É mesmo que assustar. Bola na rede e o gol se moveu sozinho. Veja que Mina comemorou e em seguida se surpreendeu. Uma mesa voou para o campo. Os jogadores deixaram o gramado apressados. Isso sem esquecer de uma entrevista repetidamente interrompida. Não se assuste, torcedor. Dudu garante que não vai faltar energia para o time do Palmeiras nessa reta final. A gente sente a equipe com essa motivação, com essa energia. Muita vontade de ser campeão. Não teve nada de sobrenatural que aconteceu ontem no treino do Palmeiras. Foram apenas imagens provocadas por um temporal em São Paulo. E se um gol que se mexe sozinho pode até assustar. Nessa hora é um alívio saber que para essa imagem tem sim uma explicação.